Olá, seja bem-vindo a esse programa de mentoria e formação. O objetivo desse programa é resolver um problema que eu identifiquei lá atrás, que consiste de pessoas reclamando, principalmente nas redes sociais, de que não conseguem o primeiro emprego, não conseguem se posicionar, não conseguem uma vaga de estágio. Do outro lado, tem empresas reclamando o famoso apagão da mão de obra de desenvolvimento de software, que vai parar o setor. Os dois lados reclamam que a faculdade não forma ninguém para o mercado de trabalho. Esse problema, eu ouço desde que eu entrei na faculdade, um pouco mais de 20 anos, mas tem se potencializado muito. Então, existe algo ali que dá para trabalhar e ligar esses três lados aí, que reclamam entre si. A faculdade tem total razão, ela não é para formar ninguém para o mercado de trabalho, ela trabalha na formação, na sua base científica para se preparar para esse mercado. O mercado, por sua vez, também não tem experiência, não tem tempo de formar as pessoas, então também não é um papel dele. E muitas vezes ele não sabe dizer como é que ele quer esse profissional, como é que ele deveria posicionar a vaga especificamente para conquistar gente para aquilo. E do outro lado, as pessoas também que não sabem o que esperar dessas empresas, as empresas não são claras no qual perfil que elas precisam. Então, para resolver esse problema, eu trouxe um modelo diferente de formação. Existem várias empresas e vários cursos na internet que vão te ajudar a se formar no desenvolvimento das tecnologias que eu propus aqui para esse modelo. Então, eu recomendo muito forte a Alura. Se vocês não conhecem, é só pesquisar aí alura.com.br. Lá você pode estudar vários módulos de várias tecnologias que a gente vai cobrir aqui. Esse não é o objetivo desse programa. O objetivo é começar a te preparar na complexidade das tecnologias que você tem que conviver. Não existe um dev que vai trabalhar só com uma tecnologia. Isso já não existe mais há muito tempo. Se é que um dia existiu, só na última década foi criado o mobile, ou seja, o smartphone surgiu com um modelo de desenvolvimento, onde eu tenho o privilégio, por exemplo, de ser um desenvolvedor iOS, que é o supra-sumo da especialização. Eu posso escolher viver, tirar o meu sustento de uma tecnologia muito específica para um dispositivo. Então, imagina que mundo é esse que nós vivemos. Isso tem pouco mais de 10 anos. Depois surgiu o cloud, DevOps, e agora IoT, vestíveis, enfim. Tem uma série de tecnologias cada vez se tornando mais complexas. Então, aqui a gente tem o objetivo de trazer uma formação onde eu vou te mostrar o que as empresas precisam no dia a dia, que não é só desenvolver código, mas entender um pouco de HTTP, principalmente com o REST, saber como funciona um web server, esses conceitos de serverless agora. Você vai enfrentar armazenamento, então, upload e download, isso é muito comum. Integração com APIs de pagamento, mandar um push, um e-mail, fazer testes unitários, erro handler, instrumentação do código. No dia a dia, você vai passar mais tempo debulgando o código, analisando o log, coisas como criar migrates. Então, uma série de pequenas atividades que tomam tempo e as pessoas não falam sobre isso. Você vai nos cursos, a maioria é, eu vou te ensinar a desenvolver uma funcionalidade ou um padrão, um paradigma. Isso tudo é importante, você tem que aprender também. Mas, como é que você entende como é que funciona o dia a dia, isso você não vai ver nem nos cursos, nem na faculdade, e muito menos explícito na vaga que aquela empresa quer te contratar. Para mim, um dev sênior, e aqui é o início dessa jornada para você, se você já é, também pode complementar aqui, não é o cara que só escreve código rápido e muito bem feito, mas sim o cara que eu chamo de troubleshooter. É o cara que consegue fazer um troubleshooting em produção, ler um código rápido, encontrar um problema rápido para entregar a solução para a empresa. A empresa, na verdade, não quer te contratar para desenvolver software, ela quer te contratar para resolver problemas. E você precisa, na sua posição, construir softwares que resolvem o problema não só desenvolvendo o código, mas também entendendo como aquele código convive com todo o resto. E desenvolver software é trabalho coletivo, não existe trabalho individual no desenvolvimento de software. Então, para isso, esse modelo de mentoria, eu estou trazendo CTO, líderes técnicos, vários profissionais para compor aqui, eu estou convidando várias pessoas que vão fazer essa mentoria junto comigo, inclusive os empresários que me pedem indicação para vir falar sobre o mercado, a gente ajudar você a se posicionar. E o formato é um pouco diferente, porque eu não vou fazer um curso clássico como o da Alura, que você vai encontrar aí na internet, num volume muito mais alto, com extrema qualidade. Aqui é te formar para o ambiente de trabalho. Para isso, tem três etapas aqui, eu vou gravar um vídeo para cada uma delas. A primeira delas é, eu fiquei até feliz, 200 pessoas se inscreveram, eu tive que encerrar rápido o formulário de inscrição, não esperava essa quantidade, imaginei que iam umas 20, mas 200 se inscreveram. Então, aquilo demonstra que realmente as pessoas precisam de ajuda para se posicionar, é forte esse problema. E a gente vai dividir em três etapas, vou gravar um vídeo para cada uma. A primeira etapa, eu vou medir e calibrar, ou seja, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, um exercício que eu vou ajudar vocês a construir, dar uma mentoria, ajudar a construir uma determinada funcionalidade, não com o objetivo daquilo, passar numa prova, qualquer coisa desse tipo. Não importa nem se não conclua, mas sim saber o teu nível agora para eu dividir essas turmas em pequenas equipes e essas equipes vão trabalhar juntas na segunda etapa, onde eu vou passar um conteúdo, onde eu vou explicar esse conteúdo e vocês vão ter que trabalhar em equipe. Porque desenvolver software, aprender a fazer um pull request, a fazer um code review, a trabalhar com outras pessoas que vão entregar junto aquela feature com você. É quase impossível você trabalhar em qualquer projeto, que seja relevante, sozinho. Se não existe mais, se é que um dia existiu. Então, na verdade, é preparar você para entrar produtivo em qualquer empresa e você saber explicar isso na próxima vaga que você for concorrer, conseguir demonstrar que você consegue entregar valor desde o D0, desde o dia zero que você entra naquela empresa. Depois dessas duas fases, a gente vai para uma terceira. Então, eu espero fazer isso em dois, três meses no máximo, mas na velocidade de cada um. E ter ali um cara que não é ainda um desenvolvedor pleno, sênior, mas que ele tem um entendimento de como resolver problemas. E explicar para as empresas como ele resolve os problemas dentro do nível técnico que ele ainda tem, mas ajudá-lo também a desenvolver e levar esse nível mais para frente. A stack vai ser Node, React, específico, como eu falei, até na publicação, mas para entregar essa expertise dentro de uma entrega, dentro de um modelo específico de tecnologia para não ficar algo muito genérico também e você conseguir ser produtivo e entregar end-to-end, entregar uma funcionalidade, ter esse reconhecimento e conseguir colocar aquilo em produção. Melhor, entende como aquilo funciona em produção. Então, é mais ou menos esse o objetivo desse treinamento. Vou gravar um outro vídeo explicando essa primeira fase e vou mandar para vocês e aí a gente conversa. Então, aproveita e segue aqui o canal também, que eu vou colocar todos os conteúdos aqui. Quem não está participando da mentoria vai talvez boiar em alguns deles, porque vai ser muito direcionado. E, além disso, nós vamos ter encontros, não só comigo, mas com outros mentores também, para tirar dúvidas, para passar o conteúdo e ajudar a você pegar aquele case que eu quero desenvolver, onde eu passo todo esse conteúdo e chegar lá no final entregando da melhor forma possível. Bom, gente, é esse o formato, é esse o objetivo e eu espero que todos vocês consigam ir até o final e eu vou estar aqui dando o meu melhor. Espero também que vocês deem o seu melhor, porque aqui a gente vai se ajudar. Eu vou conseguir formar gente, conseguir levar a gente para o meu trabalho, para os meus colegas que precisam contratar e vocês vão conseguir se posicionar rápido. Então, todos ganham aqui nesse projeto de formação. Meu nome é Cristiano Milfão, para quem não me conhecia antes, eu trabalho na Concrete, que é uma empresa do grupo Accenture e tenho outras iniciativas pessoais de formação e agora a gente está tentando trazer tudo e formar vocês. Bom, aguarde o próximo vídeo que eu já envio explicando o primeiro processo, que é medir e calibrar onde nós estamos. Até breve.